Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do canal Suculentaria da Cris. Pessoal, o vídeo de hoje é a respeito de muitas dúvidas que eu recebo no meu WhatsApp de pessoas me perguntando assim, Cris, como que eu faço para cultivar os cactos ornamentais, que são esses cactos mais delicados, vamos dizer assim, menores, cacto para coleção mesmo. Não são cactos rústicos, que são mais fáceis de ser plantados no tempo, como esses colunares aqui que ficam grandes, tá? Eles necessitam de um substrato especial, esses cactos ornamentais aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, ensinar para vocês um semelhante a esse, tá? É super simples de ser feito, tem alguns segredinhos aqui que vocês têm que ver para aprender e não mais apanhar. Vou deixar uma tabela para vocês com o grupo de cactos, né? Porque vocês sabem, como as suculentas, assim como as suculentas, também existe o grupo dos cactos, né? Por exemplo, as mamilárias, esses aqui é o matudai. Esse daqui é aquele que fica comprido, assim, muita gente chama ele de cacto anaconda. Olha que bonito, dá uma floração maravilhosa. Os mamilárias, os cactos mamilárias, eles têm uma florzinha bem peculiar. As florzinhas deles são assim, pequenininhas, tá? Então, assim como as suculentas, os cactos também têm os seus grupos, tá? Tem o grupo das mamilárias, dos paródias e vários outros grupos. Então, eu vou estar ensinando, vou deixar para vocês a tabela correta do preparo de cada substrato. Porque o que que acontece? Aqui, ó, esses aqui estão cultivados nesse substrato aqui porque eles vivem na estufa aqui. Então, é outro ambiente. Se eu pegar esse substrato aqui e colocar ele no tempo, provavelmente ele vai melar e vai morrer. Ele não vai gostar. Então, substrato para ser cultivado na estufa é muito diferente de substrato para ser cultivado no tempo. Então, fiquem atentos que eu vou estar explicando sobre isso daqui para vocês. Vocês vão descobrir o que que é esse branquinho aqui, ó. Vocês vão ficar... Muita gente não sabe, vai ficar admirado de saber o que que é esse branquinho aqui, viu? Fique aí que esse vídeo super compensa. Salve esse vídeo aí na playlist de vocês porque de vez em quando vocês vão precisar de assistir esse vídeo para quem coleciona cactos. Já que a gente está aqui falando sobre cactos ornamentais, deixa eu só mostrar uma curiosidade aqui para vocês. Também recebo muito essa dúvida. Cris, como que faz a polinização dos cactos? Ó, é o seguinte. Aqui nós temos uma florzinha de mamilaria bem pequenininha, mas dá para mostrar para vocês. Essa partezinha aqui dentro, que parece uma arvorezinha, uma florzinha mais altinha, é a parte feminina da florzinha. E embaixo, vocês estão vendo o pólen, ó, é a parte masculina da plantinha, da nossa florzinha. Então, como que eu faço aqui? Eu levemente umedeço um cotonete, não encharco, tá? Eu vou pegar a parte masculina, que é o pólen. E vou entrar em contato. Vou depositar esse pólen em cima da parte feminina, tá? O ideal para você estar fazendo isso é que haja ao menos duas florzinhas para dar certo. Mas não se preocupe, tá, gente? Não tem, assim, essa tanta necessidade, porque na natureza tem as abelhinhas, principalmente as abelhinhas sem ferrão, que vem e já faz a polinização natural para vocês. Mas se vocês querem adiantar esse processo, é só estar fazendo isso daqui que dá super certo. Depois vai estar formando o bubo de semente. Deixa eu ver se eu tenho algum... Aqui, ó. Aqui eu já tenho um bubo, tá vendo? De semente, ele vai madurar. E a gente vai plantar isso daqui. Aproveitando em bubo, eu vou esclarecer uma outra dúvida. Hoje é um vídeo de esclarecimento de dúvidas. Que muita gente me pergunta. Cris, a minha aclepse... Eu vou mostrar para vocês as aclepses, que são as huérnias, as órbias, as estapeleas. Está com semente. O que eu faço? Porque ela explode e vai para todo lado. Vou ensinar uma técnica para vocês, para vocês não perderem mais as sementes delas. Aqui, pessoal, aqui é a outra dúvida que muitas pessoas têm. Aqui é uma aclepse, tá? Ela já deu a florzinha dela. Essa daqui é uma huérnia. É uma huérnia híbrida. Ela deu a florzinha dela, foi feita a polinização e formou isso daqui, ó. Isso daqui são as sementes. Aqui dentro contém várias sementinhas que podem ser plantadas e vão todas germinar. E aí, o pessoal fala assim, Cris, o que eu faço? De repente, ela abre e voa toda a sementinha e eu não consigo resgatar as sementinhas. Então, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer. Quando ela está mais ou menos assim, ó, ela está quase madura já, o que a gente vai fazer para a gente não perder essas sementes? Aqui, pessoal, eu tenho aquele plástico filme, tá? Todo mundo tem isso daqui. É super fácil de encontrar. Muito utilizado aí na cozinha. Então, vocês vão pegar um pedaço desse plástico filme. Vão pegar essa semente aqui, que eu falei para vocês que está quase para amadurecer. E vocês vão fazer assim, ó. Vamos envolver ela. Não precisa apertar muito, não. Envolva ela. Porque aí, o que que vai acontecer? Quando ela amadurar, ó, envolvi ela todinha. Quando ela amadurar e abrir, vocês não vão perder essa semente. Ela vai ficar aqui dentro. Vocês tirem, levem para um local sem vento, tirem. E vão pegar toda a sementinha e vão germinar essa sementinha. Tá aí uma ideia prática, uma dúvida que muita gente me pergunta. Tá aí uma boa dica para vocês. Então, pessoal, para quem não me conhece, né? Eu sou vendedora de suculentas. Faço um envio de suculentas para quase todo o Brasil, tá? Tudo isso daqui que vocês estão vendo e mais para lá. São suculentas que a gente tem para venda, tá? Então, como que você faz para comprar suculenta comigo? É só entrar aqui, ó, no meu site, www.suculentariadacris.com.br E também se inscrever aqui no canal para vocês irem acompanhando os nossos vídeos de venda, tá? Tem muita suculenta bonita para estar vendendo para vocês. Vocês vão gostar muito da qualidade das nossas plantinhas. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o substrato para cactos ornamentais e vocês vão amar a nossa receita. Agora aqui, a parte mais importante que eu vou ensinar para vocês. Gente, isso daqui é fundamental para quem quer colecionar cactos, tá? Também serve como substrato para suculenta também, só que vocês vão ter que regar mais vezes. Estamos aqui falando especificamente sobre os cactos. Gente, aqui o que eu disse para vocês, que eu ia ensinar para vocês. Isso daqui, ó, quem usar nunca mais vai ficar sem. Nossa, Cris, o que é isso? Gente, sabe o que é isso daqui? É diatomita. Nada mais é do que a popular terra de diatomácea, que vocês tanto já conhecem. Só que essa daqui está granulada. Nossa, mas aonde que eu vou encontrar? Gente, é tão fácil de encontrar. Eu vou ensinar para vocês agora como vocês encontram e o preço não é caro. Isso daqui, a diatomita, nada mais é do que isso daqui, ó. Quem tem gatinho sabe. Vocês colocam para o gatinho que está fazendo as necessidades dele ali e vai trocando. Só que existe diversos desses aqui para os gatinhos. Vocês vão... Até em supermercado tem, tá, pessoal? Lojas de agropecuária tem. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ler... Tem que ser assim, ó, branco. Diatomita. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Onde está dizendo que é diatomita. Aqui, ó. Mineral de origem sedimentar. Diatomita. Não pode ser outra coisa, tá, pessoal? Tem que estar escrito diatomita. Tem uns que é umas madeirinhas, casca de pinos. Não pode. Tem que ser aquele marronzinho. Não. Tem que estar escrito diatomita. Que nada mais é que a terra de diatomácea. Só que a terra de diatomácea a gente compra ela em pó. Mas é a mesma coisa do que isso daqui, tá? Então, vocês vão comprar e observar uma coisa muito importante. Se não tem cheiro. Porque alguns eles colocam cheiro. Esse saco grande aqui, ó. Ele vem 1,8 kg. Dá bastante. Esse saco grande eu paguei R$ 25,90. Tá? Rende muito. Por que que rende muito? Porque eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele vem assim, ó. Bem grande. Só que é tão facinho de quebrar que a mão mesmo a gente consegue quebrar, viu? Não tô com a mão só. Tá difícil de quebrar aqui. Mas é bem facinho, ó. Quebrei, tá vendo? Então, só você tirar um cantinho, num cantinho, bater um martelinho. Você vai dar uma leve trituradinha nela assim. E por que que isso daqui é bom pro cacto? Lembre-se, vocês já... Acho que vocês já assistiram o vídeo de terra de diatomácea. Isso aqui vocês podem usar na suculenta também. É a diatomita, né? Que nada mais é do que a terra de diatomácea. Ela é um excelente adubo orgânico. Ela também previne coxonilhas, o fungos guinates. E os cactos, gente, eles amam isso daqui. Porque o sistema radicular dele, que nada mais é que as raízes, tá? Ela vai fixar nisso daqui. Fixar. Então, assim, ó. Quem usa a diatomita no seu substrato, principalmente para os cactos, percebe muito rápido a diferença do sistema radicular das raízes do cacto. Então, mais uma vez eu quero mostrar pra vocês, isso daqui pode ser usado na suculenta também. Rende muito, muito mesmo, porque vocês vão dar uma quebradinha, tá? Ó, é pra gatinho. Vocês encontram até no supermercado. Não se esqueça de olhar, se tá escrito diatomita. E o principal. Não comprem com cheiro, tá? Sem nada de cheiro. Ela, sim. Não é caro, vem bastante no saco e rende muito. Então, vamos lá. Falamos sobre a parte principal que eu queria mostrar pra vocês. Tem a mesma função da terra de diatomácia. Como que a gente vai preparar esse substrato? Eu vou deixar pra vocês aqui no vídeo uma tabela de cada grupo de cacto. Qual é a medida que vocês têm que usar da diatomita, da pedra, do carvão e da terra, tá? Por que que eu trouxe essa pedrinha aqui, ó? Porque essa pedrinha aqui não dá muito certo. Essa daqui é aquela pedrinha de seixo, de rio, tá? Ela não absorve nada de água. Nada, nada, nada. Então, ela vai servir somente pra drenar e pra pesar o nosso vaso. Então, se vocês puderem não usar essa daqui, que é a de rio, aquela de seixo, não usem, tá? Eliminem ela também porque ela não vai ter muito, muito, muito utilidade. O ideal é vocês usarem essa daqui, ó. Essa daqui é chamada de pedra mineira. Ela absorve um pouco de água. E também vocês podem usar, que dá super certo. Eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que é aquela pedrinha brita bem pequenininha, que o pessoal usa até pra fazer asfalto. É o mesmo efeito, o mesmo resultado. Então, o carvão também eu peguei, envolvi ele num pano e bati mais com o martelo pra ele ficar bem trituradinho. Isso daqui, gente, eu tô ensinando pra vocês pra cactos que vão ficar expostos ao tempo. Não deixem de conferir a tabela pra cada grupo de cacto, porque é essencial. Eu vou tá misturando aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como fica o substrato. Mas, de acordo com os grupos dos cactos que eu vou deixar pra vocês, cada um vai ter uma medida. Vai ter uns que vai pedir duas medidas de pedra, conforme o grupo. Uma milária, uma medida só de terra, tá? Uma medida de carvão, ou vai pedir duas dessas e duas dessas. Então, na tabela vai tá tudo certinho. Aqui eu vou fazer bem basiquinho, só pra vocês verem que mistura maravilhosa. Fazendo isso daqui, gente, vocês não vão perder mais os cactos na chuva, tá? Gente, essa diatomita aqui, ó, quem fizer o uso dela, não vai mais parar de usar, viu? É muito bom, super compensa. Misturei a terra também. E a nossa pedrinha que absorve água. Esse substrato aqui, do jeito que eu fiz agora aqui, pode ser plantado também as agavóides, que são enjoadinhas com água, tá? Eu não sei se vocês já conheciam esse método de estar usando a diatomita granulada. Todo mundo acha que é caríssimo, porque a diatomácia não tá barata no mercado. Não sei se é porque tá na moda, mas 100 gramas de diatomácia, pessoal, paga mais ou menos uns 15 reais, vamos supor. E aqui, ó, 1,8 kg, você paga 25 reais. Então, olha como super compensa. Se você tiver a paciência, pode triturar isso daqui, bater até não ter jeito mais e usar como terra de diatomácia. Só não vai ter como pulverizar, porque senão vai entupir o pulverizador de vocês. Olha que maravilha! Fez isso aqui, gente, não vai mais perder cacto pra chuva, não vai. Tá aqui o segredo pra quem tem cacto bonito, tá? Então, às vezes a pessoa assiste o meu vídeo e faz perguntas assim nos comentários, Cris, mas por que o seu substrato é diferente do que você fala que a gente tem que usar? É por conta disso, gente, os meus é cultivado em estufa, tá? Eles não sabem o que é chuva. Então, olha que interessante. Agora, vamos lá que eu vou deixar a tabela pra vocês. Não se esqueçam, evitem usar essa pedra de rio que não absorve nada de água, que é o seixo, tá? Tente usar a pedrinha brita, aquela bem fininha. Descartem da vida da suculenta de vocês, essas pedras brancas de aquário, porque isso daqui falta pó. E tentem fazer o uso da diatomita. Vocês vão amar o resultado. A tabela de cactos que eu vou mostrar agora pra vocês, que vai enriquecer o cultivo, a coleção de cacto de vocês, vocês precisam de descobrir qual o grupo o cacto de vocês pertence. E como que vocês vão fazer isso? Geralmente, quem vende os vendedores de cactos, inclusive eu no meu site de vendas, tem a identificação do cacto. Se não tiver o grupo do cacto na frente, vocês pesquisam no Google, coloca o nome, a identificação que vocês têm do cacto, e vocês vão descobrir a qual grupo este cacto pertence, tá? Pra quem tem dúvida. Quem já coleciona faz tempo, já sabe de cor, tá? São seis tabelas que vocês vão amar. Salvem esse vídeo, pode tirar print, não tem problema. Façam e depois me contem a experiência de vocês, vocês vão gostar. Vou mostrar certinho pra vocês. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto